A Consol está de volta oferecendo as oficinas de violão, teclado, pintura, teatro, dança, canto coral, artesanato e leitura coletiva, todos de graça, e o cinema itinerante que estará nas ruas, praças e escolas da cidade. Aquele abaixo-assinado que você assinou solicitando ao DIR o comodato de um imóvel de sua propriedade que está sem uso há mais de 30 anos deu certo. O deputado estadual Roberto Andrade acolheu a reivindicação e oficializou o pedido ao diretor do DIR. Foi pessoalmente ao gabinete do diretor. Sensibilizado, o diretor formalizou um compromisso de cavaleiro com o presidente da Consol. O contrato está na fase final de formalização. O comodato será como o que a Consol fez com os herdeiros de Brás Lopes no bairro Novo Horizonte, se lembra? A sedência durou sete anos. Logo que o DIR entregue o imóvel a Consol iniciará suas atividades. Legenda Adriana Zanotto